Aqui em Pupiara Sodrelândia, povoado de Sodrelândia Finalizando mais uma instalação Está ali o homem já dizendo Fazenda Cajueiro Para corrigir Está ali o seu Zé de Jardu Muito feliz com a água, não seu Zé? Agora aproveitar, molhar aquelas plantinhas ali Já no fundo, pé de manga, bananeira lá Jogando uma aguinha boa Uma bomba chuflo Com um painel somente Já ficou muito bom Agora é só aproveitar a água E molhar as plantinhas ali Está ali o poço Painel E a água muito boa aí Quantidade de água Caindo em uma mangueira de 20 milímetros Completa Água muito boa aí Seu Zé, feliz com o sistema? A Iressol agradece Onde tiver sistema, a Iressol está presente Muito obrigado pela confiança É isso aí Eu vou deixar aqui Não quero queira Seu Zé